Uma informação para você aqui no seu canal Clube Rádio News E galera o seguinte, vamos falar nesta informação sobre o suposto cartão de crédito da bandeira Mastercard O POSICARD, porque me chamou bastante a atenção sobre a chamada dele em aprovação de pessoas negativado E também a quantidade de pessoas que solicitou esse cartão e que escreveu notas lá nas lojas de aplicativos da Apple Store E também no Google Play, e aí eu vou mostrar para vocês quem escreveu lá sobre esse assunto E também sobre esse cartão Eu tenho bastante vídeo aqui no canal Clube Rádio News falando desses cartões de crédito que promete aprovar negativado E que depois vocês tem que pagar uma certa quantia Então assim, aqueles que viram os vídeos, claro que eles não pediram, não solicitaram esse cartão Porque eu fiz algumas alertas, algumas observações nos vídeos Bom, e aí o seguinte, é Vou só pedir para você que não é inscrito no canal Se possível você se inscreva no canal Porque aqui no canal Clube Rádio News é assim Saiu alguma novidade e a gente mostra para vocês E aí se você for inscrito e clicar lá no sininho para receber novos vídeos Quando sair um vídeo novo o Youtube vai te avisar E aí, já que você é inscrito, peço para você, se você gostar do conteúdo Deixa o seu like e aí se você quiser o seu comentário E ou até mesmo sua pergunta, se você tiver alguma dúvida de parte de finanças É, pode fazer pergunta de parte de finanças que nós vamos responder o mais rápido possível Principalmente se for de cartão de crédito, se você tiver dificuldade de cartão de crédito De acessar aplicativos, essas coisas assim Você pode perguntar que, na maioria das vezes, 99,9% a gente explica como é que é Bom, então vamos lá Cara, é o seguinte, Pose Card Eu estou dentro das lojas de aplicativo da Apple E também estou dentro das lojas de aplicativo do Google E aí estou no site deles, tá? Aí no site, eu vou mostrar para vocês uma tela bem grande Das pessoas que escreveu nas lojas de aplicativo E depois eu vou falar para vocês E quando eu estiver falando vai ficar rolando aqui abaixo do meu queixo O que está escrito lá no site deles, ok? Porque eu não quero entrar em pormenores Mas vamos lá, galera Seguinte, vou convidar você para dar uma olhada E depois, por favor, eu peço para você continuar comigo Para então eu resumir o que nós vimos Vamos olhar? Apple Story Então eu estou dentro da loja de aplicativo da Apple Então vamos lá Avaliações Você pode ver Deu 1,9% Porque alguém aqui deu um pouquinho mais Mas vamos lá Bom, primeiramente, você pode ver É só uma estrela Isso aqui é na Apple, ok? Na Apple Story Então vocês podem ver É uma estrela Então aqui, olha Olha o que esse escreveu aqui E olha quanto ele gastou aqui, olha Tá? Aqui a mesma coisa Uma estrela Olha quanto ele gastou Aqui é também uma estrela Ele não falou o que ele gastou Aí aqui também uma estrela Olha o que ele escreveu aqui Bom, aí vamos lá Olha o que ele escreveu Uma estrela Tudo uma estrela Uma estrela E olha aqui o que ele gastou Aqui E aí é o seguinte Olha o que ele escreveu E também aqui o que ele escreveu Então eu não entendi por que está 1,9 aqui de 5 Né? Só 5 Aqui é na Apple Agora vamos mostrar no Google Play Bom, aqui tem muito mais Vamos lá, galera Aqui está uma... Aqui não fala qual é a média de estrela Deve estar aqui, ó Mas aí vamos ver aqui Bom, uma estrela, ok? Vamos lá Olha só Olha o que ele escreveu aqui Tá? E olha quanto ele gastou Olha aqui quanto ele gastou Quando ele solicitou esse cartão E aqui a mesma coisa, tá? Ó, uma estrela Que ela não falou quanto gastou Aqui ele já falou que gastou Olha quanto ele gastou aqui, ó Olha quanto ele gastou aqui Para solicitar esse cartão E depois... E ele foi... Segundo a informação Antes dele gastar esse aqui Ele foi aprovado nesse valor aqui Tá? Aí olha esse outro aqui Quanto também que ele gastou Uma estrela Porque não tem como você dar menos de uma estrela, né? E aí olha quanto ele gastou aqui Tá? Agora esse daqui É fake Até o nome do cara aqui é fake Ok? E aí colocou Essa estrela aqui Isso é super fake Bom, vamos lá Aqui ele não gastou nada Mas deu uma estrela E tá fazendo aqui, ó Fazendo as reclamações Aqui também Aqui Essa pessoa gastou Esse valor aqui Olha Ok? Olha quanto essa pessoa gastou Vamos lá Descendo Uma estrela somente E aí o seguinte Ela gastou aqui É ele Isso aqui é ele Gastou esse valor aqui Então foi útil para 119 pessoas E aí Olha só Quantas O que tá escrito aqui Muito, 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 muito mesmo Olha só Esse gastou esse valor E aí vamos descendo aqui Como formou tudo uma estrela Somente aquele lá de cima que tem Esse tem três estrelas Que também é outro fake Ok? Vamos lá É aqui, ó Tudo uma estrela Tudo, tudo, tudo Só tem um Que tem mais do que uma estrela Tem cinco Outro que tem três estrelas O resto é tudo uma estrela E fazendo uma reclamação Dizendo que gastou valores E não recebeu o cartão E aí então galera É o seguinte Olha só Vamos lá no resumo Enquanto eu estiver fazendo aqui Eu falando resumo E vai rolar então o vídeo Aqui embaixo na tela Tá? O vídeo do site Bom, vamos lá Galera, é o seguinte Primeiramente Se você for solicitar um cartão Mesmo não importa onde que você viu Porque se você viu Nas redes sociais Enfim Você viu lá o anúncio do cartão Aí você vai solicitar o cartão Aí o banco te aprova Logo de cara Depois que você colocar Todos os seus dados Infelizmente tem que colocar os dados Aí depois que você colocar Todos os seus dados E foi limite De X igual ali O camarada disse que foi aprovado Em nove mil reais E aí depois que você foi aprovado Aí depois começa então Eles vão pedir as taxas E aí desconfia E não paga taxa nenhuma Porque o seguinte Claro Um banco Que tem valor o suficiente Para dar nove mil Ou valor que seja Nove mil Ou menos Ou oito Ou sete Ou seis Ou cinco Ou quatro Tem dinheiro suficiente Para arcar com as despesas Do envio do cartão De emissão e envio do cartão Então quando começar Olha Paga X Manda um Pix de X Para poder pagar a emissão do cartão Paga tanto Paga tanto de Pix Para poder então envio de correios do cartão Paga tanto para você poder baixar o aplicativo E acessar a conta Então sempre você vai desconfiar Por favor Todas as vezes Que pedir que você pague alguma taxa Para poder você ter o seu cartão de crédito Nas suas mãos Porque como eu disse Cartões de crédito De bancos Que te dão limite Bom Igual é o que vocês viram ali Ele tem dinheiro o suficiente Para arcar com toda a despesa Para o cartão chegar Nas suas mãos Salvo conduto Em bancos Globais Que não é cartão de crédito Mas sim cartão de débito Aí são contas globais Que você tem que depositar X Tipo é na Avenua Ou Nômed Ou na Oase Enfim Mas aí são contas globais Que somente dá cartão de débito E salvo conduto Nos cartões Chamados pré-pagos Cartões pré-pagos Que alguns cartões As pessoas tem que comprar Que eu acho um absurdo Pagar em cartões pré-pagos Mas se é cartão de crédito E foi aprovado com valor X Por favor Sempre desconfia E não pague Porque você vai pagar E não vai ter O seu cartão Nas suas mãos Conforme vocês viram ali Posso Você faz o seguinte Vá na sua loja de aplicativo É aí do seu smartphone Tanto o Android Quanto o iOS Que seria O da Apple Ou do Google E você então Digita lá POSICARD E vê todas as reclamações Antes de você pedir o seu cartão Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Infelizmente É Eu posso ter Algumas Algumas aí embaixo Aqui Algum comentário De alguém ligado A esse POSICARD Como já aconteceu Anteriormente Mas Cartões de crédito Não se deve cobrar Taxa E aí E se cobrar Então pelo menos Envia o cartão Mas não foi enviado Nenhum cartão Conforme as informações E que tem também No reclamo aqui Valeu E obrigado Obrigado